Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Lembranças da TV. No vídeo de hoje veremos atores da novela Rock e Santeiro que já faleceram. O ator Tarcísio Meira morreu em 12 de agosto de 2021, aos 85 anos. O ator José Wilke, ele morreu no dia 5 de abril de 2014, aos 67 anos. O ator Jorge Fernando, morreu em 27 de outubro de 2019, aos 64 anos. A atriz Heloísa Mafalda, morreu em 16 de maio de 2018. A atriz Regina Maria Dourado, a atriz morreu em 27 de outubro de 2012. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o link do vídeo completo, na descrição do vídeo.